Olá minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror no canal e hoje vamos dar sequência a nossa série de Moons of Madness, esse que é um jogo de terror, ficção científica misturada aí com o terror, o... para aí cara, o sobrenatural ou as loucuragens de Lovecraft, beleza? Se tiverem curtindo as gameplays, deixe seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora aí seguir, eu sei que a gente já tem aqui uma lâmpada, sei lá, um negócio aí, ó, tem um zóio aqui. No episódio anterior a gente chegou até esta parte aqui, meio louca, se a gente colocar isso aqui, consegue? Consegue? Não consegue? Não coloca? Não coloca? Não vai. Então, ali a gente vai acabar morrendo, É... vamos ver o que que vai rolar aqui, o que que a gente precisa fazer. Eu sei que a gente tem que desbloquear aqui, uma esfera... Tá, focamos e ali ele acabou saindo. Só que aí, galera, levantar... Só que aí, vamos ver o que que tem pra fazer aqui. Tem que ir pro outro lado, pelo que eu percebi. Mas... A gente não consegue ir para o outro lado. Tem que focar aqui. Não foca? Tá, peraí. Ah, foca, 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 foca. Aqui já, aqui já Elvis. E tem alguma coisa pra cá? Ah... Eu sabia que tinha alguma coisa por aqui. Vou pegar mais um... Tá, três conexão. Vambora, vamos seguir aí. Foca aí, maluco. Ah, olha só. Já percebi onde que é. Ó. Aqui, ó. Tem mais uma conexão. Deve ser aqui, ó. Aí. Agora a gente pega a esfera. Energizamos a esfera. E aí a gente traz pra cá. Vai, 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 vai. Ixi, Maria. Vai, coloca ali. Posiciona ali. Meu Deus, vai. Não sei se isso era pra acontecer ou não. Não! Acho que não era pra acontecer. Beleza. A gente pega aqui e vaza fora. E vai vir o maluco ali. O maluco tá vindo bem... Alouquiçado. Coloca a esfera aqui e aí a gente faz o quê? Ah, abriu aqui. Beleza. Vai, vai. Corre inútil. Corre que o maluco tá vindo. Vai. Vai, vai. Sai fora. Tá, o maluco veio e não veio mais. Ixi, ixi, ixi. Corre. Corre. Corre, cara. Corre. Corre, cara. O que que tá fazendo? Meu Deus. Meu Deus. Eu perguntei o que você é, todos os outros pequenos sonhos são mortos, imagina-se as astrolas, o maldito da sua vida. Justo como o seu, justo como o seu escuro, eles fizeram um somente, eles tentaram despertar as mãos, a multivariável, para ver você. They must never wake, the lullaby must never end, the moon's bend above us, it is all but a brilliant equation. Once you open the book, it's already too late, it is the contagion of forever, it was always too late. Open your shell, my little dream. E aí, o que que deu? E aí, o que que deu? Caraca, o que que foi isso, cara? O que que de acho foi isso? O que de acho foi isso? Só fui fechar a janela ali, porrom proibido, tá. O que de acho foi aquilo ali, cara? Onde é que nós está agora? Temos um porrom aqui. Um porrom. E não temos lanterna, ó. Tem alguma coisa aqui. Vejo luz atrás da gabinete. Reminder. É, ler. Lembrete, carbono, berílio, hélio, é a mesma coisa. Tabela periódica na lavanderia. Combine o volume com o número atômico. Hum. Beleza. Ih, tem alguma... Não dá. Tá. Geometria. Tá. Tá. Não faço nem ideia. Ah, e onde é que... Ah, tabela periódica na lavanderia, é isso? Peraí, deve ter uma tabela periódica aqui. Ui, cacilda. Dark room. Era C, B, H, E, B, E. Então, C. C. Cadê o C? C é 6. A coluna C é o 6 aqui. Será que é 36? Hum, não. 6. O B. B seria... 4? 6, 4. H, E. 2. H, 2. 4. 4. 4. Tá, vamos tentar sim. Eu acho que não vai ser isso aí. Mas vamos ver o que vai rolar disso aqui. 6, 4, 2, 4. Não faz sentido, cara. Tem muito número aqui. Então, seria... 1. 6. 6. 4. 2. 4. Abriu Tá Cinquenta e... Cinquenta e set trinta e um Tá, peraí Tem mais coisa aqui pra gente investigar, será? Porta não abre Essas coisas aqui não Caraca, o que que é isso, bicho? Hum, não tem símbolos brillantes nessas tabletas Aqui Loucuragem é essa, cara Ler Os sonhos líquidos devem lubrificar a passagem Chame de podridão de Nergal Chame de praga devoradora Chame de patógeno do ponto zero De porra de verme negro De lobo A sífilis celestial crepitante devora buracos na realidade É possível entrar nessas zonas gritantes Para sair é preciso Encontrar o rasgo na pele do espaço Chame de patógeno do ponto zero E acho que é isso, cabelo Chame de patógeno do ponto zero E acho que é isso, cabelo E acho que é isso, cabelo E acho que é isso, cabelo Os sonhadores foram e são E são e serão Eles são pais, crias e manjedouras Dormindo no espaço do meio Os sonhos deles borbulham e blasfemam Gerando dimensões trêmulas que se acasalam Não é ilusão, hiper-realidade Os encantamentos adequados Permitem a viagem para essas dimensões de bolso Mas pode-se cair por acaso Através do conhecimento dos sonhadores Através da proximidade Que loucuragem Tudo isso, cara Mulher, o que tu tava fazendo aí, mulher? Ó, esse aqui também é Não há eclipses solares em Marte Fobos e Deimos são muito pequenas Eclipses lunares totais de Fobos No entanto, são ocorrências quase noturnas Estes irmãos assustadores Não se comportam como A nossa lua Fobos nasce do oeste No oeste e se põe no leste E sobe apenas 11 horas 11 horas depois Deimos sobe mais preguiçosamente A partir do leste As duas luas estão bloqueando Estão bloqueadas gravitalmente Mostrando que Mostrando sempre a mesma face para Marte Eles nunca desviam o olhar Eles encaram fixamente Fobos persegue Marte Sua órbita se reduz lentamente Um dia ela se colidirá Colidirá Ela se colidirá com o planeta vermelho Evidências sugerem que Marte já teve várias outras luas Cada uma tendo esse destino Cada uma se autodestruindo Fobos e Deimos são as luas de Marte Então Hum Tá Será que essas futinhas aqui Ah, ah, ah Aqui a gente já leu Será que essas futinhas a gente coloca aqui Uma das tabletas Começou a glória quando eu neari o altar Eu suspeito que as blanquas estão perdendo algo Hum Inserir item 12,57 Seria qual? Ah, inserir item aqui Vamos inserir o 12,57 Tá Não, mas não é isso Ah, peraí Vamos remover o item daqui Ah, peraí Não, não, não Caraca, bicho Pega lá, pega lá, pega lá Não acho que não vai ser Não acho que seja ali É... Adicionar o inventário Beleza Temos mais fotos Aqui a gente já leu São cinco fotos Tem mais fotos por aqui? Não Eu queria Ligar a Fresh Light Mas não consigo ligar a Fresh Light E você? O que que você é? Cicilda Misericórdia, jogo Caraca, bicho Ai, misericórdia Ai, ai, mei caguei Ai, misericórdia Cara, esse louco pareceu do nada Essa pessoa Esse ser de outro planeta Ó, vamos subir pra casa ali, ó Tá, tem que... Quem é que tá derrubando as coisas aí? Será que foi aqui? Aqui, peraí Não bata as portas aí Tá, tem que ter mais foto pra cá, cara Algum lugar Que viagem A valanderia A valanderia A gente não Não Vascunhou A direita Sei lá Esse negócio aqui Tá Vamos Vamos subir aqui O Fresh Light Pega essa Fresh Light aí A gente não pega essa Fresh Light Cara Pega essa Fresh Light aí, maluco Vai Olha aí, ó Vamos desligar isso Storage Main Não Não, Storage não Ah, é mais uma foto aqui, ó Oito e cinquenta e set Tá Isso aqui deve ser um atalho Olha, ó Um atalho zitio Porque eu acho que aqui a gente não vai mais Ou vai Vai Agora a gente vai aqui Por que que a gente vai fazer isso? Esse macaco Esse macaco é do Sei lá, do capiroto Vamos ler aqui É, o tempo não é linear É Ou talvez o tempo seja um círculo plano Uma plan Uma placa de petri Catucada Por dedos gigantes Nós somos as baté Ah, tá Nós somos as bactérias Somos? Eu continuo vendo coisas de fora do meu tempo Isso dificulta a situação com minha família Eu me tranquei aqui Com papel de foto em branco E produtos químicos Sou capaz de manifestar minhas visões Eu posso projetar essas visões Eu vejo uma nave espacial se aproximando do planeta vermelho Tá Pega aí que eu acho que tem mais uma fotinha aqui Já temos quatro fotinhos Sete e quarenta e oito Tá Falta uma foto só E talvez a gente devesse pegar essa Essa lanterna Mas o inútil não pega a lanterna Hum Caraca, que escuridão que ficou, cara Deixa eu dar uma melhoradinha no brilho Agora deu uma melhorada aí Vamos lá Beleza Ó, talvez aqui tivesse mais uma foto Porque aqui a gente não vasculhou Aqui, ó Aqui, ó, cara Tá, e como é que a gente pega aqui? Com isso, nós temos um pé de craba Nós somos um cabreiro Vixe Maria, o que foi isso? Caiu onde? Caiu ali Pegar Doze e vinte e quatro Hum Não, não Pega, cara Pega Pega aquilo ali, cara Pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Adiciona o inventário Tá, agora a gente já tem As cinco fotinhas Só não sei nem onde que a gente vai usar Mas tudo bem Ah Aqui? Ah, peraí Vamos Vamos ligar as luzes aqui, né, cara Peraí A gente desligou as luzes, né Agora vamos ligar de novo Acho que era só do Landry que a gente Do Landry Isso, agora tá Clarinho aqui De novo Tá, vamos ver É No um Que foto que a gente vai colocar Vamos seguir a sequência aqui Vamos colocar essa Inserir A nave chega A dois Aparece esse negócio bizarro A três A três Tem uma porta A quatro Essa aqui mesmo Só que Teve uma coisa que ela falou ali Que o tempo não é linear Não sei Tem minhas dúvidas Se tá certo Isso aqui E aí? Ela fez alguma coisa ali Mas Bom Não pega mais aqui Então acredito que esteja certo Será que a gente tem Só tá faltando alguma coisa aqui? Tá Tá Um livro Ah, será que a gente tem que ter algum livro pra pegar agora? Nossa O que que foi? E aí A gente faz o que aqui, cara? Hum Olha aqui, ó Tem mais um Tá Então são vários Vários símbolos Ó 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 Vários símbolos Que a gente tem que localizar aqui dentro Já Já Colocalizemos Três C A K Ó Ó Aqui, ó Próximo Oi Só eram quatro O que será isso? O livro das revelações, cara? E aí, a gente vai voltar pra onde agora? Vai, cara Sinal sabotado Sinal O que aconteceu? Apender Como é que tá? Nossa, 100% Vamos Cara, tem certeza que foi um Que foi um dreamer? Declin 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 Não Resposta Calma Estou Ainda Tá Nós tínhamos chegado aqui e começamos Ter alucinamento O que é isso, cara? Pô, seria bem da hora fazer um thumbnail aqui, cara Só que Só ver uma coisa aqui, galera Não tem como fazer uma Uma Mas bem da hora o lugar aqui Caneta Caneta não precisa Mas ó, fizeram uns Uns negócios de Preda aqui, ó Ó, inseri Bateria 0905 0905 Tá, peraí Eu já vi uns numbers aqui Drento Ó 7357 Cara, eu sou muito esperto, cara Eu sou muito inteligente 7357 Listen 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 Escutando Escuta 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 Que louco Tá, tu vai pegar esse negócio aí Ou vai ficar Vamos Vamos ligar o motorzinho aí Da Do negócio Pra Isto Agora Vamos lá Scaneando Conectar Não deu pra ligar o motor A gente Liga a hidráulica dele Porque nós Somos bem louco O planeta vermelho Tá, vamos Cheio de rock Rock, 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 rock Um monte de rock Espero que eles estejam no habitat Habitatando Nem se a gente iria pra lá Fazer o que também A gente iria porque, né Tá tudo quebrado As coisas aqui, né Caraca Que doido Maluco É E aí E por que Que tem todas Essas predas Empiadas Aqui Cara Ele pensou A mesma coisa Que eu Estão empiando Muita pedra Tem alguma coisa Aqui Tem alguma coisa Não tem nada Aqui Vamos ver Sobe a escada Só no drift Nada Drift Ixi Maria Tá, vamos aqui Pelas Vamos pelo outro Lado Aqui Cara Tu escala aqui Tu é muito escaludo Cara Ó Não sei se aquela Demoso Demoso é Phobos É uma das duas E aí Vamos ver se eles estão no Habitat Mais escada Meu Deus Cara E mais Preda E aqui O que que faz Olha Cara Que doido Kassilda Kassildovski Muito fora Da casinha Muito louco Coragem Muito bom Também E os Empiador De Preda Vamos ver O que Eles estão no Habitat Ali A atmosfera Externa A atmosfera Interna Beleza O Declan Não está aqui É Vamos encontrar o Declan Vamos ver o que o Declan Estava fazendo Na coisa Leve Flutuação Da rotação Do arranjo Durante a Calibragem O diagnóstico Para auto limpeza Do sistema Requer a troca Do filtro Pequena queda De alimentação Dos sistemas São essenciais Causados pelo Gerador de energia No arranjo Fotovoltaico A 94.7 EAV Para deslizamento Recente No elevador De transporte Pesado 2B Estimativa De remoção Do acesso Aproximadamente 3 dias 8 e 39 Protocolo De emergência Algo está errado Na antena O disjuntor Pifou sem aviso Previo Só faz Se esbritando Em meio A transmissão É Tivemos Tempestade De areia Mas nunca Tínhamos visto Um blackout É assim É Os circuitos Fritaram Enquanto eu Estava lá Precisei Reiniciar Os geradores Servidores De reserva Que deveriam Ter sido Ligados Ok Rascunho Tempestade De areia Sendo uma Falha De funcionamento Vou deixar Aqui Vou dar Só uma Lida Por cima Registro De comunicação Monte De número Louco Bilhete Para Shane Cadê Você Se vira Isso Estamos Voltando Para a base Nós esperamos Mas você Não estava Em lugar Nenhum Estou Com a Josie E o Lucas Estamos Levando O veículo De volta Perdemos Contato Por um Instante As coordenadas Do seu Veículo Desapareceram E do nada O satélite Surtou Não sei Se foi A tempestade Normal Ou o que Não importa Volte Para a base Entre em Contato Com a gente Faça Que puder Espero Que veja Isto Declan Beleza Então Eles voltaram Para a base E deu um Creps Aqui Diary Declan Write Of Follow Fantastic Advern Não Cara Abre ali Ó Ler Conta As suas Aventuras Fantásticas Seu Pai É Meu pai Me deu Isso A gente Tinha Um Estojo De 12 Por 10 Por 10 Com objetos Pessoais Parcelar No lançamento Eu quase Deixei isso Para trás Mas as vezes É bom escrever Não sei Por que Me sinto Tá Primeira Entrada Não Cara Bom Galera Eu vou Deixar Isso Aqui Vou Deixar Entrada 3 Entrada 2 Vou Deixar Se vocês Quiserem Ler Eu vou Ler Na Na Edição Cara Isso Aqui É meio Estranho Dele Fazer A leitura Mas Beleza Vou Deixando Aqui Vocês Podem Fazer A leitura Depois Eu vou Dar Uma Lida E Era Isso Que Tínhamos Para o Momento Car Caraca Caraca Sério Cara Tu Acha Aí Eu Acho Que A gente Deve Levar Essa Bateria Aqui É A única Coisa Que Tem Aqui E Eu Acho Que A gente Vai Precisar Dela Para Descer Ou Talvez Até Para Pilotar O Ou Algum Equipamento Alguma Coisa Vamos Colocar Nosso Oxigênio Em 100% De Novo Por Onde Que A gente Desce Ou Será Que A gente Sobe Lá Na Na Prata Forma Vamos Ver Se A gente Consegue Subir Olha Interessante Talvez Seja Por Isso A gente Coloca Aqui Para Tentar Dar Uma Tá Viemos Para Vamos dar uma volta aqui, cara. Caraca. Que da hora, bicho. O meteoro nem tanto, né? Mas tipo, olha só, cara. Que da hora. E lá já parecia alto, imagina. Vamos ver o que temos aqui. Sei lá, até se era pra gente vir aqui. Mas enfim, vamos... A gente tinha... Contato é a base. Ah, beleza. Inserir bateria. Grila, cara. Agora estamos sem bateria. Ixi, ferrou, cara. Vamos ter que voltar a pegar uma bateria. Ah, temos uma bateria aqui, cara. Que beleza, que beleza. Pega isso aí, cara. Pega isso aí. Tá. Também, olha só. Tudo derramado ali. O cheiro de ketchup, sei lá o quê. É aqui, ó. Não? Não, não, não. O que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? Dá uma ajuda aí, jogo. Aqui, ó. Conectar. Aqui, só gira pra cá. Oi, cara. Foi dificinho, mas foi. Beleza. Então, deu boa por enquanto aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra pegar aqui. Módulo de comunicação, essa unidade de converter, conectar. Tá, mas... Ah, será que a gente tem que ligar? Ah, tem que fazer em todas, talvez. Oi. Tá. Esse aqui foi. Vou ver o outro lá. Dificinho, galera. Dificinho, dificinho. Ah, tem que ir nove. Então. Três. Boa. Três. 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 Não. Três. Seis. Bom. Deu certo. Tá, beleza. Agora. Será que a gente consegue ligar isso aqui? Ah, tá, peraí. Requer login, escanear credencial. Ah, beleza. Requer calibração. Conectar. Requer calibração. Tá, as coordenadas, as coordenadas. Sem energia. Brancado. Ah, será que ele... Tá, peraí. Deixou uma coisa aqui. É, esta unidade de... Tá, tá. Bilhete no computador. Tá, peraí. Beleza. E aí, onde é que foi que ele colocou? Ah, não passa ali, não. Cara, onde é que era o computador dele aqui agora? Porque o computador tá sem energia ali. Hum... A porta tá trancada ali. Conectar. Ah, beleza. Então a gente precisa fazer o mesmo esquema aqui. E se eu trouxer pra cá. Beleza. Ok. Usar computador. Tá. Achei, desapareceu. Calibragem. Setor calibragem. Precisa sem realizar o mandamento com bit-sensor. Após autorização. Dados possíveis do aspecto. Saita descondenada. Codenome 140. Arquivo gerado a 15 minutos. Bat-gepapo rostã. Code nome mármore 12. Cara, eu não sei. Deixa eu ver. 140,61. 141. 141. e cinco menos cinco meia setenta e dois não é que a cor de nome mármore bate-papo e rostam e a vamos ver se ele consegue fazer isso aí que é meio tá meio a peraí então agora que a gente vira pra cá processo liberado requer calibração conectar tá 140 bate-papo um cinco oito cinquenta e três um cinco oito tá tá rolando tá rolando peraí 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 quarenta e três cento e cinquenta e oito transmitir vamos ver não deu ainda opa 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 peraí aqui transmitir transmitir oh oh my god commander wilcox where are you something do you copy there is a creature roaming trailblazer alpha do not return to base repeat do not i can't hear you you can't we are at base we need to investigate the cyrano crash site no 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 commander wilcox wilcox please contact the qualified associate ferrou 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 bom seguinte galera eu vou ali o que aconteceu eu acho que aqui na no terminal aqui eu anotei cento e cinquenta e oito e quarenta e três positivo e era negativo então quando eu fui pro negativo lá ele funcionou é já deu mais de uma hora de gameplay eu vou finalizando o vídeo por aqui no próximo episódio a gente segue daqui tentando voltar a base e vamos ver se a gente vai encontrar nossos companheiros de aventura ainda se você tiver curtindo o gameplay deixe seu like se inscreva no canal e sem mais delongas galera até o próximo vídeo até a próxima vídeo da série e sem mais delongas até a próxima valeu tchau fui